Mais um Papo Rec hoje com José Araújo Neto, com dois T's ainda, ex-bancário, conhecido humildemente, não por ele, mas pela assessoria toda aqui, como rei das franquias gastronômicas. Mr. Hop foi ele que criou, o Porques é dele, Porkchop, Quermesse, Açougueiro, tem mais isso aí? Tem mais umas coisinhas aí, cara, a gente tem mais algumas marcas que a gente criou nesses anos aí. Tá aqui como precursor da comida de rua de Curitiba, começou com uma Kombi Espetinho, Chop, explica, como é que você largou de ser bancário pra entrar nisso aí? Cara, primeiro eu queria dizer que é um prazer estar aqui com você, batendo esse papo, eu tava super ansioso de vir aqui pra gente poder conversar e contar um pouco de história pra essa galera. Cara, eu comecei assim, eu trabalhei em banco durante 10 anos e consegui, em paralelo, depois do meu quinto ano de banco, eu abri o meu primeiro negócio gastronômico junto com meu pai, que foi o Bar Kermesse, um bar antigo aqui na cidade, já tá aqui na cidade faz 15 Consolidado ali, na continuação da Carlos Pioli. Isso, já estamos aqui há 15 anos, então esse foi o nosso primeiro empreendimento gastronômico e eu fazia isso em paralelo. Então eu tocava o negócio do banco o dia inteiro, a noite ia pro bar, fazia o que dava pra fazer a noite pra ajudar, enfim, a gente foi tocando a vida desse jeito. Depois de alguns anos dentro do segmento já, trabalhando com bar, eu tinha uma ânsia em expandir as operações, porque eu comecei a aprender do negócio e ver o quão bom poderia ser, né? E eu tinha uma dificuldade muito grande em expandir, em crescer meu negócio pela complexidade do modelo que a gente tinha criado no Kermesse. O Kermesse é um bar relativamente grande pros padrões de boteco, a gente tem mais de 300 lugares sentados, o imóvel tem lá 700 metros quadrados. Um cardápio de milhares de itens de compra. Nem fale, cara, essa parte é que mais dói. E aí a solução pro problema foi fazer exatamente o oposto, foi tentar criar um modelo de negócio que fosse o mais enxuto possível, quase monoproduto, né? Trabalhando com o mínimo de funcionário, com o aluguel de um imóvel reduzido, menor, utilizando um pouco a rua como um acessório do próprio comércio, então utilizando o espaço público, utilizando a rua pras pessoas poderem usar. Obviamente que aliando isso ao tipo de público que a gente ia tratar, né? Não é o mesmo público do Kermesse, que é um público um pouco mais velho, um pouco mais exigente, é um público mais jovem, que tem um pouco menos de exigência, que topava essa troca do um pouco menos de serviço por um pouco mais de preço barato, um pouco mais de facilidade ali no negócio. E aí a gente começou a desenvolver modelos, né? Então a gente desenvolveu o modelo de hamburgueria, modelo de restaurante italiano, modelo de casa de porco e chope, que é o caso do Porcs. E assim a gente foi criando vários modelos pra tentar fazer a expansão dos nossos negócios. Alguns funcionaram muito bem, outros nem tanto, e os que funcionaram melhor a gente conseguiu daí crescer e expandir. Então você é o Beto Madaloso do Barzinho. Beto Madaloso do Boteco. Eu acho que ele não vai gostar muito dessa comparação. O Beto é um cara de gente boa demais, ele é esforçado também e empreendedor. O que parece que você é, você falou num troço aqui e a gente não fala de política aqui, mas acaba sempre entrando porque envolve tudo. Você falou do uso da calçada. Cara, eu tenho conversado com muitos comerciantes que estão tendo problema aqui em Curitiba com o uso de calçada, fiscalização, multa, o tipo de cadeira, o que pode e o que não pode, as ruas que podem, as ruas que não podem. De repente o cara vê o meu bar não pode, mas o bar 100 metros pra lá ninguém enche o saco. Como é que você navega esse uso de calçada e fiscalização pública? Como é que funciona isso? Aqui em Curitiba é bem difícil mesmo, assim, navegar nesse quesito porque as regras não são tão claras e são difíceis do compreendimento do empresário mesmo. Então, por exemplo, imóveis que tem recuo não podem utilizar a calçada. Imóveis que tem a fachada em cima do alinhamento predial, do recuo, tem direito a usar a fachada. O que é uma coisa meio estranha, assim, então alguns imóveis vão poder utilizar a calçada, outros não vão poder, dentro da mesma rua, porque alguns imóveis estão no alinhamento predial, outros estão pra dentro do recuo. Ou seja, o cara que abusou do terreno acabou ganhando uma vantagem, digamos assim. É, é. E aí ele pode usar, né? E daí tem calçadas de até 3 metros que é permitido, tem calçadas que são menores que 3 metros, daí você também já não pode usar. Então, assim, é uma dificuldade muito grande que a gente tem. Só que quando a gente fala de uso de calçada, é um uso de calçada com mobiliário, né? Então, esse uso com mobiliário que ele é restritivo aqui em Curitiba. A prefeitura escolhe até o mobiliário, né? É, escolhe o mobiliário, o tipo da cerquinha que você usa, o tipo da mesa, o tipo da cadeira. Inclusive no recuo, se você for utilizar o recuo do seu próprio imóvel, você precisa se adequar aos materiais que a prefeitura diz que você tem que utilizar, na verdade, no recuo do seu próprio imóvel. Então, assim, é complexo. É muito complexo. É uma ideia de manter um padrão, mas ao mesmo tempo é uma ideia de burocracia burra. É. Impedir inovação. É, porque você sabe melhor do que ninguém, é difícil a lei acompanhar a tecnologia, né? Então, a mudança de materiais que existe hoje, para você fazer uma cobertura leve em um recuo do imóvel, é muito melhor do que era alguns anos atrás. Sim. Você consegue ter materiais que a lei ainda não está adaptada a utilizar, entendeu? Você tem que usar materiais antigos, que já não se usa mais, caros e... E dá-lhe discutir com o fiscal. É, daí você sempre fica nessa de qual é o limite, né? Até onde você vai... Cara, mas você é empreendedor. A gente falava aqui em off de algumas dificuldades, por exemplo, do centro de Curitiba, e a gente entrou no tombamento. A gente tomba uma quadra inteira e daí o Castelo do Batel vende e faz um prédio. E você não pode abrir um porx ali. Quer dizer assim, os amigos do rei sempre têm vantagens, né? Infelizmente. Mas eu falava assim, cara, eu não sou contra o tombamento de fachada. Porque eu acho que a gente sai daqui, vai para Buenos Aires, volta encantado, que cidade linda, vai para Paris, que arquitetura maravilhosa. Fazer aqui, a gente derruba a porra toda e vai botando o prédio moderno. Mas ao mesmo tempo, a gente perde essa identidade. E desvaloriza o imóvel. Então as famílias vão lá quietinho, tiram o telhado, deixam cair e daí ele tomba sozinho. Além do tombamento, virou realmente um tombamento literal dos imóveis. Você acha que se a gente preservasse a fachada, dava para dar uma reavivada naquele centro ali de Curitiba? Ah, mas eu não tenho dúvida nenhuma disso. Você veja, hoje eu, quando eu tenho que escolher um imóvel para fazer um empreendimento, eu não compro imóveis, eu alugo. Sim. Mas a primeira coisa que eu tiro da minha lista para alugar são imóveis que têm algum tipo de... Restrição de tombamento. De restrição de tombamento. O que poderia ser uma baita, uma vantagem competitiva, na verdade, porque o imóvel arquitetonicamente vai ficar muito mais incrível, vai ser um atrativo para a cidade, vai ser um ponto turístico, vai ser muita coisa legal para o empresário poder utilizar. E a gente deixa de querer utilizar isso pela burocracia que vai vir embutida no negócio. Você sabe que você não vai poder fazer quase nada nesse imóvel depois. Então, se tivesse uma política pública de incentivo à utilização de imóveis tombados, ia ser muito mais produtivo do que o contrário, como é hoje. Porque explica para o pessoal. O pessoal acha que abrir um bar é simples. Acha que abrir um restaurante é simples. Vou lá, pego, boto mesinha, entro na cozinha, frito ali uma batata frita e sirvo uma cerveja gelada. O que envolve, para o pessoal entender, essa abertura de um bar? Você vai alocar um imóvel. Você tem que reformar, você tem que fazer? Como é que funciona isso? Vamos lá, tentar ser bem didático aqui para o pessoal. O passo a passo. Primeiro, para alocar um imóvel. Não é qualquer pessoa que consegue alocar qualquer imóvel. Porque a pessoa que está alocando, o proprietário do imóvel, que vai pôr à disposição esse imóvel, vai exigir uma série de garantias. Então, você vai ter que ter um patrimônio e uma renda compatíveis àquele aluguel que você vai pagar para alugar. Então, essa é a primeira dificuldade. Quando você pensa num imóvel bacana, bem localizado, que vai custar aí seus 10, 15 mil de aluguel por mês, você vai ter que já ter uma renda suficiente para poder alugar esse imóvel. Mais os custos. Mais os custos. Aí vem a parte de legalização do imóvel. Então, legal, eu quero alugar esse imóvel, tenho a renda para alocar. Preciso fazer uma consulta comercial na prefeitura para entender se esse imóvel está disponível para aquele ramo de atividade que eu quero colocar naquele local. Então, eu quero colocar um bar ou um restaurante, preciso fazer uma consulta na prefeitura para saber se naquela localização é permitido. Se tiver permitido, se o imóvel estiver regular e ali for permitido fazer o negócio, você consegue fazer o teu contrato de locação e aí você entra na próxima fase, que é fazer um projeto para reforma do imóvel para adequação para o teu comércio. Então, se é um restaurante ou um bar que vai ter cozinha, você vai precisar ter um projeto para cozinha. Esse projeto tem que ser aprovado pela vigilância sanitária, pelos bombeiros. Ou seja, não é qualquer cozinha. Não é a cozinha da minha casa. Não é a cozinha de casa. Infelizmente, ou felizmente não, mas você precisa adequar por algumas regras, porque, afinal de contas, você está impactando a sociedade no sentido que você está servindo comida para uma série de pessoas, mil, duas mil, três mil pessoas por mês. Então, você precisa estar bem adequado. Então, tem toda essa questão desse projeto. Isso, estamos falando de cozinha. Depois, a gente fala do salão de atendimento, que também tem uma série de exigências. Aí, muito mais de bombeiro, de acessibilidade, saída da emergência. Então, tem toda uma arquitetura que é feita para gerar segurança também para a sociedade, para o cliente que está te visitando. É, e com o tombamento, tomba o negócio. É, aí você começa a ficar preso ali. Você não pode usar o segundo andar, você não pode fazer, porque não tem a escada, que não tem o acesso, às vezes a porta não comporta o tamanho mínimo que tem que ser, às vezes não tem um corrimão, às vezes tem uma escada a mais que você precisava tirar e não pode. Então, isso tem a dificuldade. Cara, eu adoro provocar. Eu fui esses dias num restaurantezinho português, com um doce português incrível. Olha o Afonso. Olha eu fazendo jabado dos caras. É, faz a gente boa. E ele tem um banheiro. Porque é uma lojinha pequena de esquina. E é lógico que você tem um banheiro só. O banheiro é unissex. Isso. Porque era o que dava para fazer ali naquele ponto dele. E nas polêmicas curitibanas e paranaenses e brasileiras, cara, tinha um projeto proibindo banheiros unissex em qualquer local público, ou seja, de acesso público. Cara, eu virei para o cara e falei, irmão, eu entendo a tua ideologia, tua maluquice, o que você está querendo dizer. Mas, cara, você vai quebrar uma porrada de gente porque fazer um banheiro é caro pra cacete. É. Eu acho que tem uma confusão muito grande quando a gente fala em banheiro unissex para a pessoa que está ouvindo isso. Eu acho que no imaginário coletivo está um banheiro coletivo unissex. Tudo aberto, todo mundo sem porta. É um banheiro que várias pessoas acessam ao mesmo tempo. Quando a gente trata de banheiros unissex, o exemplo é aquele banheiro do ônibus de turismo ou o exemplo do avião. Entra uma pessoa por vez. Entra uma pessoa por vez. É uma cabine individual que entra uma pessoa por vez pela limitação de espaço do lugar. Ou seja, não é o Sorobão de Noronha. Não é, não tem nada a ver. Então, assim... Bruno Cagliasso está fora, não vem, cara, não adianta. Pois é, as pessoas criam o imaginário. Criam, é natural. Então, a gente precisa explicar. Então, essa é a primeira dificuldade. Eu, hoje, no PORX, por conceito da marca, a gente trabalha com banheiros unissex. Independente do espaço que eu tenho na casa. Você faz vários banheiros unissex. Vários banheiros e todos eles podem ser utilizados individualmente por qualquer pessoa que entre uma de cada vez. Isso funciona, assim, no Brasil inteiro hoje. A gente tem unidades espalhadas por 25, 11 estados. E todos a gente consegue trabalhar dessa maneira. Por quê? Porque a gente trabalha com um público de uma idade. O nosso público ali, o público-alvo, vai até 30 anos. Então, a gente consegue trabalhar com esse público de uma maneira mais tranquila. Você não acha que está botando em risco a sexualidade do seu cliente? Acho que não. Pois é, é um absurdo. E aqui em Curitiba nós temos uma coisinha que eu estou mexendo muito, que vocês, donos de bares, adoram. Chamado AIFO. Opa! O convênio vencido da AIFO. Cara, a AIFO é uma ideia incrível para dar segurança e gerar um ambiente controlado para os donos, os proprietários, os usuários de bares e restaurantes, que foi desvirtuado de uma maneira, cara. A AIFO virou um troço de caça às bruxas por parte de fiscais que usam a polícia para dar multa administrativa. O que eu entendo é o seguinte, por que o cara vai fechar você numa quinta-feira à noite por uma questão administrativa que ele podia falar com você na segunda de manhã, na terça-feira antes do almoço? Quer dizer, é meio que uma punição, virou uma caça às bruxas. A gente pensa muito igual com relação a isso. Sempre que a gente recebe a visita da AIFO, ela vai lá para verificar a documentação, que é o próprio Estado, a própria Prefeitura que emite para você. Então o controle já é da própria Prefeitura. Ela que emite para você. Ela sabe se está vencido ou não está. Ela não precisa ir lá em loco ver se você tem ou não tem o documento, porque foi ela que emitiu. Então ela já sabe... Teria na internet. Então se você não tem esse documento e ela vai lá para te fechar, beleza, vai lá para te fechar e ponto. Pode fechar a segunda de manhã, né? Pode também, né? Agora, ir lá. Uma operação é super ostensiva, né? A operação. Então a gente está dizendo assim de 10 a 12 viaturas de todos os órgãos, fortemente armados. Fortemente armados, eu digo, de escopeta mesmo, né? E o policial puto da vida, que nem a gente está fazendo o trabalho dele de prender bandido, de estar fazendo segurança, está lá tendo que bater boca com o dono de barro. Porque o policial, ele está lá, teoricamente, só para dar segurança ao fiscal. E o fiscal acaba botando o policial na linha de frente, ainda prejudica uma relação que tinha que ser maravilhosa. E a gente nunca conseguiu, nesses anos todos, e eu estou falando de 15 anos, pelo menos, que eu acompanho a AIFO, explicar para os clientes que é uma operação de rotina. Nem os clientes acreditam que aquilo pode ser uma rotina, porque ela é tão ostensiva e tão agressiva que realmente fica todo mundo muito intimidado, assim, né? É uma coisa que realmente precisa ser revista, assim. Eu sei que a gente fala sempre disso, né? Mas eu sou um apoiador da revisão desse modelo. Somos dois. Eu acho que do jeito que está, é um custo muito alto para o Estado, porque o Estado desloca uma força policial enorme para ir a prender caixa de som. É. Quer dizer, na minha cabeça, não faz o menor sentido você tirar 30, 40 policiais da rua para ir a prender caixa de som. Tem uma denúncia de tráfico de droga, tem uma denúncia de ponta de prostituição. Cara, é outra coisa. O cara, 30 policiais para ir lá prender a caixa de som do Porques, do Sambiquira, do Tanto Fai. Ou para não prender nada, nem fazer nada. Ou só para ir lá fazer uma verificação de rotina e documentação. Matar todo mundo do coração. É, e ir embora. Porque geralmente, na grande maioria dos casos, inclusive é algo que acontece, né? Não acontece nada. Os teus bares têm música? Alguns. Alguns têm música. Alguns. Incentiva a cultura local. Você acha que a burocracia te atrapalha ou te ajuda? As obrigações, as exigências, todo esse engessamento para você botar lá uma bandinha no teu bar. Eu estou adorando você me fazer essa pergunta, porque é tudo que eu sempre quis falar na vida. E já levei esse assunto, muitas vezes, para os órgãos competentes. Eu, por ter uma possibilidade de estar viajando o Brasil inteiro e abrindo bares em todas as cidades grandes do país, eu conheci a legislação e como é o apoio de cada prefeitura, de cada estado à cultura, né? A gente aqui em Curitiba tem uma dificuldade muito grande, muito maior do que todo mundo pode imaginar com relação às outras cidades. A gente é completamente diferente, porque aqui nada é permitido com relação a apresentações ao vivo. E quando a gente fala apresentações ao vivo, a gente não está falando de bandas, a gente está falando de qualquer tipo de apresentação ao vivo. Ou seja, sabe aquela voz e violão que você vai à noite em um barzinho e tem um cara fazendo voz e violão ali? Aquilo ali é proibido ser feito se você não tiver um isolamento acústico do teu comércio. Mas não é um isolamento acústico assim de... Ah, vou colocar aqui. É um isolamento acústico de balada. É sim uma exigência absurda, né? Que a gente não consegue... Cara, eu morei em Brasília. Eu morei em Brasília. Em Brasília você vai tirar sangue no laboratório. Não vou fazer jabá agora, porque eu não conheço nenhum dono de laboratório. E tem lá o carinha lá com o violãozinho cantando pra você tirar sangue mais feliz. E aqui em Curitiba... Quer dizer que é uma cidade modelo, uma cidade moderna, uma cidade inteligente. O Caramba 4 nós estamos aí matando a Simone Simaraias da vida. Eu vou falar dois exemplos rápidos aqui de cidades que são icônicas com relação ao entretenimento, que é Belo Horizonte, capital dos botecos, e São Paulo. Em Belo Horizonte, até as 22 horas, você pode reproduzir música ao vivo de qualquer formato, contanto que esteja dentro ou embaixo da sua marquise. Por que marquise? Porque em Minas, em Belo Horizonte, tem muito bar de rua. Eles usam muito calçada. Então pra evitar que eles coloquem a música toda na rua, tem que estar dentro do seu estabelecimento. Mas até as 22 horas você não precisa de um alvará específico. Você não precisa nem tirar uma licença específica pra ter música. Por quê? Subentende-se que a música ao vivo é um fator inerente ao restaurante, ao bar. E a cultura brasileira, né? Que não tem como você ter um bar sem ter um pouquinho de música ao vivo. Do mesmo jeito que não tem como você ter um bar ou um lanchonete e não ter cozinha. Você não precisa tirar uma licença específica pra isso. Você está dentro da atividade econômica. Está dentro da atividade econômica do bar, do restaurante, ter música ao vivo. É cultural. É cultural. Em São Paulo a mesma coisa. Tem o PSIL lá, a lei do PSIL até as 10 da noite. Você não precisa ter um alvará específico de música ao vivo pra colocar uma dupla, um trio fazendo uma musiquinha durante o dia no teu negócio. Obviamente que não é uma coisa sem regra e sem lei. Você tem que cumprir uma exigência de decibéis máximos que você pode reproduzir. Então você não vai colocar uma banda muito alta. Se colocar, você vai ser fiscalizado e vai ser penalizado. Mas se você colocar dentro do limite que a prefeitura já estabeleceu de volume, ok, você não precisa ter um alvará específico pra isso. E aqui em Curitiba é completamente diferente. Aqui pra você fazer qualquer coisa, você precisa ter esse alvará específico da música ao vivo, que é muito maluco. É, porque aqui nós temos a Liga das Senhoras do Silêncio, não tem? Eu conheço elas, que é uma batalha, um cabo de guerra entre cultura e não sei o quê. E quem define o que é cultura, né? Pois é. Porque aquilo não é música, aquilo é música. E é um cabo de guerra nisso, assim, que eu acho que a gente realmente tá atrasado nisso, porque a gente podia ajudar muito mais e se incentiva a cultura. Porque vai ver as duplas sertanejas do Brasil afora. Começaram cantando em boteco. Então aqui em Curitiba a gente tá matando as duplas sertanejas. Não que seja de um mal total, assim, né? Mas podia ter mais banda de rock. Veneno escorrendo. Mas é cultural. É, então, eu acho que essa dificuldade que a gente tem de conseguir colocar a música faz com que o comerciante ou ele faz e tá sempre à margem da lei, ou seja, sempre esperando o fiscal aparecer a qualquer momento, sempre com medo do fiscal, sempre com aquela apreensão de poder exercer sua atividade empresarial com tranquilidade, né? E muitos realmente resolvem não colocar justamente pra não correr isso. Isso daí deixa de incentivar, né? Deixa de incentivar a cultura, deixa de girar a economia, porque o cara tá lá ganhando, tem um coberzinho. É economia, é dinheiro. Eu quando falo com a Secretaria de Turismo e falo Ah, vamos incentivar a gastronomia paranaense, a gastronomia curitibana, né? O que podemos fazer pra levar isso pra fora? Eu falei, gente, nós estamos resolvendo os problemas internos antes de pensar em levar isso pra exportação, de dizer que aqui é uma super capital gastronômica. A gente não consegue nem ter música nos nossos restaurantes e barzinhos. Como é que a gente quer fazer pra isso aqui ser um polo gastronômico? É difícil, cara. E olha que a gente tem uma cultura gastronômica incrível, né? Curitiba tem... Do italiano, passando pelo polonês, tem... A gente tem um... É, a nossa identidade gastronômica, ela é muito diversa, né? Porque a gente é realmente uma cidade que foi colonizada por muita gente diferente, por muitos povos diferentes. Os libaneses agora abrindo shawarma em tudo, que é lugar, graças a Deus. É verdade, cara. Fui comer ontem um, inclusive. Muito bom. Novo que abriu. Ali na... Passando a padaria, à direita. É. Passando o Bull Prime lá. Bom mesmo. Lá mesmo. Aí, ó. Fui ontem lá. E, enfim, então a gente não tem essa identidade tão assim, ah, aqui a comida é só polaca. Curitiba é essa miscelânea, assim, de comidas e tal, e de culturas gastronômicas que funcionam muito bem. Pra quem vem de fora e quer sair jantar em Curitiba, quer ir pra um barzinho em Curitiba, é uma cidade rica nesse sentido. Tem muita opção boa, né? Você trabalha com o bom e barato até o público mais exigente. Quais são as grandes diferenças nisso aí? Porque tem cidades que não existe o bom e barato. Tem cidades pra você comer bem, é caro. É. E não adianta procurar que você vai dar com os burros na água. E aqui em Curitiba a gente tem isso. Tem o hambúrguer de R$7, tem o Porkchop que é acessível pra essa galera mais jovem poder ir. E daí você tem lá do outro lado, lá o teu quermesse com os mil itens de cardápio que tem que ser caro, porque imagina que a tua compra lá deve ser surreal. Porque você serve de tudo lá. Então você tem que... Como é que... Quais são as vantagens e desvantagens que você vê pro pessoal que tá aqui pensando, ah, eu vou abrir um barzinho, quero abrir, quero entrar. Eu sempre tive uma visão dos meus negócios como empresário mesmo, no sentido de tentar diversificar o meu investimento dentro de um ramo de atuação que eu já trabalhava e dominava. Então eu não quis deixar, vamos dizer assim, todos os ovos na mesma cesta. E era o quermesse lá no início. Mas eu não sei fazer hoje muito outras coisas. Então a gente pegou o segmento de alimentação como um todo e foi dividindo em público-salvo. Então assim, cada um tem sua vantagem e desvantagem de trabalhar. Ah, legal trabalhar com o público do quermesse? Muito legal. Um público mais velho que não tem tanta reclamação assim se você sobe um real ou outro ali, sabe? Não percebe tanto isso. Ele tá mais preocupado em ter um bom produto na mesa e um bom atendimento. Se eu faço esse mesmo movimento, por exemplo, no PORX, já é um pouco mais difícil. Tem que ser mais cuidadoso com reajustes ou com mudanças muito abruptas de cada lado porque o cliente sente muito mais. Pra ele, essa diferença já é muito maior. Por outro lado, ele também tem uma exigência muito mais baixa de nível de atendimento, de qualidade de atendimento e tal. Até porque a gente não tem garçom, é um sistema meio de quermesse mesmo, de feirinha. Você vai lá no balcão e compra. Ele tá falando isso que eu brinquei com ele aqui porque o açougueiro, que é um dos bares dele, eu brinquei que era o esquema de festa junina. Você compra a ficha e se serve. Daí eu falo assim, é o tipo de serviço que me economiza mão de obra, porque tava difícil. Você falou que quando você abriu o açougueiro, tava difícil mão de obra. E eu vejo muita gente passando por isso em vários setores. Principalmente com a geração mais jovem. É incrível isso. Os mais velhos hoje trabalham mais que os mais novos. Tem uma sensibilidade, uma fraqueza nessa galera mais nova em relação a trabalho que eu realmente não entendo como chegou nisso aí. Inclusive tem um Instagram que é o rolo de rir, que é só sobre geração Z e frases de funcionários da geração Z pra patrão. Isso eu não conheço. Cara, é rolo de rir, cara. São os mais absurdos do mundo e é tudo real. E-mail de geração Z pro patrão dizendo que não se sente bem, que ele estava trabalhando home office, que agora que acabou a pandemia, que ele tinha que voltar pro trabalho, ele se sentia muito pressionado. É difícil, né? Teve um funcionário de uma empresa que mandou, isso é fato real, não tá no meme, que ele tava pedindo demissão porque ele começou a emagrecer muito e foi num parente dele que era nutricionista e o parente falou, não, é que você não tava acostumado a ter esse gasto calórico que você tá tendo agora, você tem que ficar de pé trabalhando na loja e tal. Então eu acho melhor você se demitir. E o cara se demitiu. Eu não duvido, cara. Cara, uma das histórias... Então eu imagino como deve ser difícil pra você, atendendo do Kermesse ao Porques, passando pelo Mr. Hoppe que você criou, fez a marca e vendeu pra São Paulo, você me contava o quê? Foi, foi, vendemos pra um grupo de São Paulo. Um grupo de São Paulo, ou seja, você do zero a um negócio assim de tanto valor agregado que teve quem comprou. Então eu imagino os absurdos que você passou nisso aí. É, negócio de mão de obra é engraçado mesmo, mas a gente não pode ficar se queixando, né? Na verdade, a gente fica buscando soluções, né? Desde treinamento até mudança de tecnologia pra tecnologia assumir um pouco do papel que o nosso funcionário fazia. Mas eu sempre digo o seguinte, pouca gente se identifica com... Ah, vou ser... O que você quer ser quando crescer? Quero ser atendente de restaurante, de barco. Até porque dá um trabalho do cassete, né? Só quem sabe o tanto que um garçom anda que o cara carrega... É, é um trabalho puxado, né? A remuneração não é assim tão maravilhosa. Então, assim, é uma profissão de transição. Geralmente a pessoa está atendente de um bar, de um restaurante, porque ela está querendo pagar o curso de inglês, ou terminando a faculdade, ou quer ir morar fora, quer juntar o dinheiro. Então a gente tem uma rotatividade muito grande nesse setor. E é muito difícil escolas de formação pra isso, porque aquele papel do garçom que a gente viu antigamente que existia, aquele garçom de gravatinha borboleta, né? Simpático, Roberto. Aquele senhorzinho mais velho é uma profissão em extinção aquilo, né? Claro, não existe muito mais. A gente conseguiu compartimentalizar a profissão do garçom. Então várias pessoas fazem o papel dele. Você tem a pessoa que só leva as coisas pra mesa, você tem a pessoa que só tira as coisas da mesa... O cuminho, né? Não é esse nome? É, chama de puxa, né? Mas é o cuminho. E aí você tem hoje o garçom que ele é quase um tirador de pedido, ele fica ali com o tabletzinho na mão, com o celular só tirando o pedido do cliente. Então mudou muito a profissão, assim, sabe? Cara, falar em pedido, eu sou um cliente chato, porque eu tenho dois PAs que têm algumas restrições alimentares, assim, e eu sou aquele cliente chato que pede pra tirar as coisas do sanduíche. O pessoal da cozinha deve odiar isso, né? Você que trabalha com isso. Deve dar uma raiva no cara. Pô, eu passei seis meses montando essa... diabo desse cardápio aqui pra chegar um P.A. e pedir pra me tirar não sei o quê do prato aqui. Cara, como toda linha de montagem, quando você tem exceções, você dá uma travada na linha de montagem, né? Então quando tem essas exceções, os caras pulam na cozinha, a gente fica doido. E dá um trabalhão mesmo trocado. É, porque imagina, porque é uma linha e de repente você para, né? É. E aí tem que ter uma dupla conferência o tempo inteiro disso, porque a hora que sai, se sai errado, principalmente hoje com essas restrições alimentares mais severas, né? Dos celíacos e tal. Às vezes um ingrediente que vai errado pode até matar a pessoa lá na mesa, né? E da energia, etc. Então assim, a gente tem que ter um cuidado super extremo quando tem essas observações de mudança de prato. A gente realmente não gosta de fazer. É difícil alguém falar que gosta de fazer isso aí. Imagina, deve ser um saco. Mas tem que fazer, porque é um mundo assim. As pessoas querem adaptar e a gente está disposto. Eu raramente peço para trocar, eu peço para tirar. Eu acho mais fácil, tipo, escolha um e tipo, esse aqui tem... Eu não como tomate nem a pau. Então cara, eu peço hambúrguer sempre sem tomate. E volte meio a ver com tomate. Por quê? Porque é que você falou, é uma linha de produção, né? O cara está montando 10 mil hambúrgueres por dia lá. Mas esses itens que são montados, assim, por exemplo, sanduíches, é muito natural você tirar itens. Isso faz parte, inclusive quase todos os sistemas já tem a opção de você selecionar quais itens você quer tirar e o pessoal da cozinha já está mais preparado. A grande dificuldade é, por exemplo, quando você tem um preparo que já é feito com antecedência, um molho, por exemplo. Sabe? Ah, eu quero um molho bolognese. Ah, mas eu quero sem cenoura. Mas vai cenoura na composição do molho bolognese. Não tem como fazer. Então como é que eu vou tirar a cenoura do bolognese? Não consigo. Então é esses que são os complicados. É o tempero da costelinha do Outback. É. Cara, não tem. A costela está feita já. Feita. E assim não tem como você resolver, né? Isso é difícil. E falando em itens, eu acho que menos imposto, mais emprego. Isso é uma coisa que a gente sempre falou. E vocês trabalham numa área que pega imposto em tudo. Vocês pagam ICMS antecipado, diga-se de passagem, que nem pouca gente sabe. Vocês pagam ISS. Vocês pagam aquele da música. O ECAD. É imposto. Pode ter o nome que for, de taxa, de não sei o quê, mas vamos falar em geral. É imposto. Dá o nome de taxa, do que você quiser. Cara, imposto sobre imposto. E o Paraná hoje é nos estados com os impostos mais caros. Vamos dizer o ICMS. Eu não sei como é que está o ICMS da prefeitura agora em comparação aos demais. Eu sei que a nossa base de ICMS é a mais alta do Brasil, empatada com outros estados. Essas brincadeiras de imposto te dão impacto imediato? Assim ou você sente ele devagar? Como é que é isso para vocês? Não, o impacto sempre é imediato. A gente sente isso na dificuldade que a gente tem em fazer qualquer tipo de investimento para conseguir manter o negócio ou de crescer o negócio. Quem paga o pato é sempre quem está na ponta final. É o cliente. É o cliente. Porque, de alguma maneira, a gente precisa manter nossas margens e deixar o negócio aberto. Claro que a gente divide um pouco com o cliente quando você tem um repasse de imposto na hora, um aumento de imposto. Você vai absorver metade e vai repassar metade. Mas, depois de alguns meses, você tem que, de novo, repassar para recompor a tua margem porque, senão, você quebra. E o problema de você ter uma carga tributária tão grande é que, quando você tem que optar em fazer um investimento, você busca, talvez, coisas mais confortáveis. Então, por exemplo, eu vou tirar um milhão do bolso para fazer um novo restaurante ou eu vou colocar esse um milhão do bolso em algum investimento que vai me dar um pouco menos de trabalho. Pode até dar um pouco menos de dinheiro. não vai gerar emprego, mas é um dinheiro passivo. Vai ficar lá numa aplicação, sabe? Vou colocar em outro ramo. Por quê? Porque investir nesse nosso segmento está com muito risco. Você tem um risco muito grande de largar. Imposto trabalhista, o risco de agradar e não agradar, acertar o lugar. Tudo isso. O Curitibano é muito chato com isso. O lugar tem que ter estacionamento. O lugar não tem que ter estacionamento, mas tem que ser fácil de parar. Se não for, nem abra a porta. Nem abra, cara. Nós somos chatos nisso. A gente não é uma cidade que tem uma mobilidade tipo São Paulo, que é muito ruim. Então, você se obriga a andar de Uber ou a pé e você faz outras coisas de outra maneira. Então, é sempre uma última opção você ir com transporte público ou de Uber para os restaurantes, para os bares. Então, se você não tiver um estacionamento ou uma facilidade muito grande de estacionar, o negócio no nosso ramo não funciona. A gente falou em off aqui. Eu te perguntei. Eu acho que vai dar uns cortes bons, porque dá polêmica. É. O rapaz foi lá e abriu a distribuidora de bebida, porque paga menos imposto. A distribuidora paga menos imposto que bares, a distribuidora paga menos imposto que restaurante, a distribuidora tem menos exigência para conseguir alvarar. O cara abre lá a portinha dele, põe uma grade na frente do troço, enche de corote e vai vender. Muitos bares estão em guerra com as distribuidoras, bares e restaurantes. Você falou que para você é a lei do mercado. É. Eu, por viajar também por várias cidades, eu vejo que isso é muito normal acontecer em muitas cidades em que a distribuidora de bebida passa a ser um ponto de encontro da galera jovem para tomar uma cervejinha ali, às vezes mais barata. Mas obviamente que ele também tem restrições, apesar de ser mais fácil alvarar, disso, daquilo, ele tem restrições. Às vezes ele não pode ter uma cozinha, não consegue serviço. Então, cada um tem que lutar com as armas que tem. Eu sou a favor disso. Então, se eu posso ter um bar, um restaurante, eu tenho um bar, um restaurante, o que eu vou oferecer diferente da distribuidora? Eu tenho um serviço de comida bacana, consigo ter um atendimento bacana, tenho um ambiente legal propício para receber, para fazer um aniversário, para receber as pessoas. Então, essas são as minhas armas. A distribuidora vai ser uma opção de venda de bebida barata, para a pessoa que quer tomar meio em pé, numa cadeira qualquer, num lugar qualquer, não vai ter comida, vai comer um amendoim ali, e foi o que teve. Então, cada um no seu momento, cada um pelo seu espaço. Eu não tenho restrição contra isso. Então, é porque a distribuidora não vai pegar o teu cliente? Eu acho que ela não vai pegar o meu cliente no mesmo momento que ele quer vir no meu bar. Pode ser a mesma pessoa. Ela pode estar no momento que ela foi com um amigo dela só tomar de chinelo uma cervejinha barata, uma long neck ali na distribuidora, mas depois ela vai para casa se arrumar porque ela vai no aniversário da namorada no meu bar, porque tem um ambiente bacana, porque tem uma música bacana. Então, cada um no seu horário, no seu momento. Cara, muito legal a conversa. Eu acho que você é um exemplo. Cara, você abriu vários empreendimentos, você enfrentou diversas dificuldades, vendeu marcas, criou marcas, se colocou, abriu franquia, que é um troço difícil porque você tem que manter um padrão, né? Super. Você não é dono dos restaurantes e mesmo assim você responde, a marca é a tua cara que está lá, né? O Porcs é o Porcs do Zé. É. Não interessa se o dono daquele Porcs ali é o Maurício. Exatamente. Se aquele Porcs estiver ruim, o cara já não vai no outro Porcs. Cara, deve ser um trabalhão isso aí, cara, que meu Deus do céu. É, e a gente está num segmento de franquias que existia muito pouco quando a gente criou. Eu, na verdade, nem lembro quem que existia no segmento de bares. A gente sempre ouviu falar muito franquia de restaurante, lanchonete, shopping, tudo, lojinha igual. A gente foi para um segmento que a gente foi meio disruptivo, assim, em ir para um segmento de bares onde a gente trabalha com imóveis que são completamente diferentes um do outro, com cidades diferentes do outro, com cardápios que a gente tem que fazer customizações regionais no Brasil inteiro, sendo que está embaixo do mesmo guarda-chuva, da mesma marca, numa padronização de bar. Bar precisa ter um pouco de independência, assim, sabe? Às vezes a música que toca num não dá para ser a mesma que toca no outro, ou o produto que vende em um não dá para ser o mesmo que vende no outro, mas tudo dentro de um guarda-chuva. Então a gente deu uma quebrada nos paradigmas aí de que tem que ser tudo igual o tempo inteiro embaixo de uma franquia. A gente deu uma mudança. Dá uma trabalhada, uma massageada nisso. E abriu esse novo segmento de bares, que é uma coisa que não tinha muito no Brasil. Muito legal. Vamos falar de cachaça para fechar. Opa! Chope artesanal ou chope? Chope com E. Para você tomar ou para você vender? O que você toma em casa, o que você vende no bar, o que dá certo? Eu sou muito fã do chope artesanal. Eu sou muito fã. Eu sou um filho de Curitiba, um curitibano, que é um mercado que se desenvolveu primeiro do que o Brasil inteiro com relação ao chope artesanal. Inclusive estão sofrendo um horror agora. Caiu bastante o consumo do chope artesanal. É aquela coisa do mercado. Do mesmo jeito que surgiram muitas fábricas em Curitiba, muito produto no mercado, também veio muita coisa ruim. E veio muito imposto em cima. Veio muito imposto em cima. Eu falo, cara, é menos imposto, mais emprego. A galera não põe isso na cabeça. É. Mas é um tipo de produto que eu gosto, porque eu acho que é um tipo de produto que ele é feito para você, assim, de uma maneira pessoal. Então, você consegue tomar chope artesanal levinho, fácil de tomar, gostoso, saboroso, com ingrediente muito bom, muito bem feito. Aí você pode tomar um mais pesado também, se você quiser uma porrada no chope artesanal, também tem. Então, eu sou muito, muito fã do chope artesanal e acho que é um mercado que merece crescer ainda mais e merece ser incentivado para crescer ainda mais. Eu imagino que seja mais fácil vender chope Brahma, vender chope Amstel, vender chope Heineken, até pelo padrão. É mais fácil. Mas você insiste, você busca dar essa ajuda para a galera? É muito mais fácil vender chope comercial pelo poder econômico que as grandes marcas têm de marketing. Isso está dentro da cabeça de todo mundo porque passa na televisão todo dia, é muita mídia em cima. Então, ela consegue reverter o jogo para as pessoas terem esse desejo de tomar o produto industrializado das grandes marcas. Mas eu acho que o trabalho com o pequeno produtor é muito mais interessante e vou te falar como empresário mesmo da parte da facilidade que é. Eu nunca sentei com o dono da Ambev para fazer um pedido, não tenho como fazer isso, ninguém me atende, apesar de eu ter contrato com eles em alguns bares. Agora, eu quando tenho um probleminha de precisar de uma emergência de um shopping e eu ligo para uma fábrica aqui de Curitiba que eu conheço o dono e o cara me recebe na fábrica, ele põe no carro dele e traz para mim. Então, a relação de confiança e de atendimento do pequeno produtor é muito melhor do que a do grande produtor. Então, isso no dia a dia faz muita diferença para a gente, que tem que controlar o estoque ali na ponta do lápis, às vezes você erra um controle, você não precisa esperar uma semana para chegar ao shopping, eu ligo para o pequeno produtor e ele traz na hora para mim. Então, isso é uma grande vantagem. Então, eu acho que por isso que o incentivo a essa turma tem que ser maior. Concordo. Obrigado, Zé, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. espero que vocês tenham gostado do papo aqui. O rei das franquias dos botecos. É você que está falando. Vai sair carimbado aqui de rei das franquias. Obrigado pelo seu tempo, pela sua conversa. Espero que o pessoal tenha aprendido um pouco mais e passe a respeitar um pouquinho mais os ambientes. É legal isso que você falou de respeitar. Eu acho que a imagem do bar e do boteco nos últimos anos vem mudando. A gente vem profissionalizando esse setor. Não é mais aquele só o bar de pinga que a pessoa achava que só o vagabundo que frequentava. Hoje, o bar é uma extensão da casa de quase todo mundo. Ele é um novo restaurante, vamos dizer assim. Às vezes, você não quer ir em um restaurante tão formal, você acaba indo em um barzinho comer algum lanche, comer um petisco, uma comida de boteco. Então, acho que é esse trabalho que a gente tem feito melhorando cada vez mais esse setor, esse segmento. Valeu, obrigado. Valeu, cara. Tchau. 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 Tchau.